E... voltamos com mais gameplay de Total War Lubu, galera. É o seguinte, eu quero casar a nossa filha. Eu quero ficar de boa com pelo menos um aliado aqui, o Matang, né? Ou o Sanse. Será que eu consigo casar a nossa filha com o Sanse? Vamos ver, comércio e casamento. Ah, ninguém tem idade pra casar na facção dele. Vamos ver aqui. Vou receber casamento. Vamos lá. A nossa filha, mas o filho dele. E ele não vai aceitar. Vamos ver se eu dou alimento, se eu dou item pra ele, pai. Uma lança. Talvez ele aceite. Hobby, não sei o que, dá pra ele também. Onze? Meu Deus. Vamos lá. Oferecer alimento. Não, não aceita. Filho da mãe, cara. Tá bom. Poxa, cara. Eu queria tanto casar nossos filhos, cara. Pacto de não agressão. Nossa, eu podia coagir ele. Olha lá. Eu posso... Eu gasto... Maluco! Olha o que eu vou fazer. Tá bom, peraí. Peraí, mano. Eu posso coagir ele, cara. Eu posso obrigar ele a casar o filho dele com a minha filha. Vamos lá. Toma esse item aqui. Toma esse item aqui. Ó, você vai casar seu filho com a minha filha. Se não, eu vou te matar. Vamos coagir ele. Vai casar sim, filha da puta. GG, mano. Ah, casei. Casei. Eu gastei impulso pra coagir ele, ó. Ó quem tá aqui. Machal. Casado com a minha filha. Pronto. Coloca ele aqui como um cara da nossa corte. E vou aumentar a alíquota para um cacete, tia. Deixa eu ver se eu tenho como fazer trade. Acho que não tem nem como aqui. Tem? Um Liju? Não, esse cara vai ser meu inimigo, velho. Eu vou querer te destruir, brother. Deixa eu ver se eu consigo negociar comida com alguém que é fraco. Ó, o Sansei não tem comida. Vamos lá, Sansei. Eu vou te dar... 15 de comida, beleza? E você me dá uma grana aí. Solicitar pagamento regular. Vambora. Acho que é o suficiente pra gente sair da merda, do negativo, né? 09. Não, peraí. 1.1, não. Peraí. 210. 220. 226. 224. Pronto, vambora. Obrigado, Sansei. Thank you, my brother. For the dinheiro that you gave me. Pronto, diminui a alíquota. GG, tamo bem. E o filho do cara é meu. Gerro agora. Eu posso colocar ele no exército dela. Talvez. Acho que eu não vou fazer isso, não. Já tem esse cara aqui. Então eu não vou colocar o Machal, não. Mas talvez seria bom colocar o marido dela aqui, né? Seria interessante. Deixa eu ver. Olha lá. Mas ele não gosta do maluco que tá comigo. Talvez seja legal colocar a Jiao Shan como arqueira. Não sei. Vou pensar. A mãe dela como comandante. I'm going to think about it. Seguinte. O Liu Biao vai tomar esse lugar aqui. Já era. Não tem o que fazer. Ele vai tomar Pinguim, que é esse lugar aqui. Pinguim. Pinguim foi bom. Vamos só passar o turno. É, Liu Biao. Vamos só delegar. Não. Ah, perdi um povoadozinho ali, mas eu tô tranquilo. Os selvagens estão se matando. Estão fazendo o que eles fazem de melhor. Fudei e lutar. Eu falei um palavrão, né, galera? Foi mal. Aqui. Apoio da facção. Eu vou tomar essa cidade aqui, Liu Biao. Você deixar de ser trouxa. Liu Biao. Liu Biao. Vamos vir pra cá. Não tem como atacar nesse turno aqui, infelizmente. Ah, teria como atacar a capital do Liu Biao, né? Mas eu ainda preciso derrotá-lo em campo de batalha. Melhor do que atacar a capital dele é derrotá-lo em campo de batalha. Será que ele vem pra cá ou ele dá a volta? Interessante saber. Vamos fazer uma emboscada? Eu não sei se ele vem pra cá, pra cima, ou se ele dá a volta. Então vamos emboscar o desgraçado. Ahn. A ordem pública tá bem ruim nesses lugares. Deixa eu ver aqui um negócio. Pronto, diminui. Eu vou ficar sem grana, mas a ordem pública não vai despencar. Enquanto isso, eu tô bem. Eu podia fazer prédios de... Eu vou tirar esse prédio aqui, que ele dá XP. Ele é ruim. Eu vou fazer um prédio de ordem pública. Nossa, eu não consigo atacar a capital, não, mano. Acho que eu vou atacar esse lugar aqui, pequenininho aqui. Com esse exército pequeno aqui. Vamos só descansar um pouco. Vou passar o turno, galera. Eu tô doido pra esse cara me atacar. Vambora. Pacto de não agressão? Vou aceitar. Ok, veio o inverno, galera. The Winter has... Olha! O Rao Meng tentou... O Rao Meng tentou... O Rao Meng tentou... O Rao Meng tentou me matar, velho. Safado. Mas esse cara me salvou, o Kaoxing. Filho da mãe. Mas o cara tentou me matar. Safado. Vamos colocar um cara aqui como administrador. Colocar esse cara aqui. Não, peraí. Tem que ser alguém recém-chegado. Provavelmente. Lady Yang. Vamos colocar a Lady Yang, vai. Deixar ela aqui. A gente ficou sem grana, não tem problema, não. O cara não atacou a gente, não. O Liu Biao, velho safado. Vamos atacar ele. É, velho safado. É o seu fim, velho safado. Olha, velho. Não tem exército que aguente o Liu Biao, cara. O Liu Biao é forte demais, cara. Eu vou atacar nesse turno aqui, tá, galera? Vamos lá. Oh, estamos aqui. Como é um ataque e não uma defesa, a gente não tem as coisas necessárias, né? Vamos lá, Liu Biao. Vai atacar pelo canto aqui. Ou não. Ou o Liu Biao deveria atacar por aqui. Vamos atacar por aqui com o Liu Biao? Deixa o cavalo lá sozinho. Pronto, a gente controla o Liu Biao normal. Vamos usar flecha de fogo. Por que flecha de fogo, galera? Porque é o seguinte. Vamos queimar as torres. Uma, duas, três. Vamos queimar as torres aqui com o nosso exército. Vamos lá. Fazer uma formação bem maneira aqui. Fazer uma formação bem maneira aqui. Esses esmagas acampamento. Vamos ver essa unidade, mano. Eles são uma unidade muito foda. Olha isso, cara. Que isso, velho? Espadão foda. Esses caras são que eu vou mandar na frente quando a gente chegar ali. Vou deixar os malucos da frente tomando flechada. E os esmagas acampamento no flanco aqui. E o resto vai aqui na frente. Vamos lá. Os crossbow vêm aqui. Os arqueiros vêm aqui. E a gente vai meter flechita de fogo nos inimigos. Não tem o que fazer, não. Pronto. Aí sim, hein. Dois cavalos. Um lubu. Três os caras aqui. Vamos lá. Cadeadinho. Cadeadinho, cadeadinho. Vamos lá. Eu vou atacar com tudo esses lanceiros aqui. Eu não tô nem aí, mano. Com essa cavalaria aqui. Eu vou fazer o estrago com a cavalaria pesada. Eu não tô nem aí. Vambora. O lubu não consegue atacar. Só tem lanceiro ali. Eu acho que eu venço esse velho aqui com o lubu. Vamos ver. Não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar. Ah, filho da puta. Ninguém quer duelar, não, é? Sacanagem. O lubial tá dando tiro em mim. Deixa eu correr. Tiro de alerta. Olha isso, mano. Recarga de habilidade, menos moral. O cara tá me... O cara tá me bagaçando, velho. Ele tá me bagaçando. Ele tá me bagaçando, tio. Vamos vir pra cá, pra frente. O cara fez minha habilidade entrar em cooldown, mano. Sem lutar comigo. Safado, hein? Vambora. Ah. O charge... O charge dos deuses aqui. Morreu um monte. Volta. Que charge merda, velho. Esse charge foi pra distrair. Eu sabia que ia dar merda, mas porra... Não sabia que ia morrer metade dos caras aqui. Vamos lá. Flechita de fuego. Em Latorrita. Flechita de fuego em Latorrita aqui. Vamos jogar prego aqui. Pra quem tiver que sair e não sair. Volta, burro. Cavalaria burra. Volta pra cá. Cavalaria burra. Fui eu que chargei, velho. Vamos tacar fogo na outra torre aqui. Já tacaram fogo aqui? Taca fogo logo, irmão. Cadê a flechita de fogo que não voa aqui? Atira, desgraçado. Meu irmão, cadê que não atira, galera? Bugou? Tá bugado? Ah, tava bugado, velho. Nesse daqui eles atiram, mas no outro tava bugado. Aê! Nossa, tava bugadaço, cara. Atira aqui. Não tá atirando, cara. Vamos mirar nesses cavalos aqui. Ninguém quer duelar comigo. Cara, vai morrer todo mundo aqui, porque... Olha isso, cara. Os arqueiros não querem atinar. O que que tá acontecendo aqui, cara? Que ninguém quer atinar ninguém aí. Tá bugado? Tá bugado essa merda, cara? Vamos bater nesse cara aqui. Aê, agora tá funcionando. Agora tá tacando fogo nas coisas. Agora tá funcionando. Não acredito, cara. Tava estranho isso, não tava? Vamos atacar esses malucos aqui na frente. Ó, que visão maneira, né? Olha isso, galera. Eu não gosto muito de lutar na noite, não. Eu acho meio merda. Fletchita de fuego devia estar queimando as coisas aqui, mano. Vamos ver se funciona. Na construção aqui. Não tá queimando construção, tá errado. Derrotamos um general. Vamos derrubar o Liu Biao. O Liu Biao foi bom, hein? Vai, Lubu. Regaça, Lubu. Toma. Vem cobrar aluguel da gente, filha da... Toma. Toma, velho. Vai. Matou o Liu Biao. Queimei a torre. Ótimo. Nossa, perfeito, mano. Tá dando tudo certo aqui. Agora vem pra cá. Todo mundo vem pra cá. GG. Mata esses maluco. Acho que não vale a pena, não. Minhas habilidades não voltam. Tá tudo no cooldown toda hora. Vamos lá. O gudido da besta. Tirar a moral de geral. Deu tudo certo aqui. Aparentemente. Deu tudo certo. Vamos vim cá pra cima com o cavalo. Nossa bagunça, né? Cara, que bagunça que foi essa batalha aqui. Vamos terminar de matar essa infantaria de Jing aqui. Pra conseguir subir e fazer os estragos ali em cima necessários. Esse aqui vai matar? Não vai matar, infelizmente. Vai lá, Lubu. Atropelo, Lubu. Atropelo, Lubu. Vem pra cá. A flecha de fogo é boa, mas ela evita o inimigo de lutar até a morte, né? Ae, acabou. GG, Liu Biao, seu otário. Eu não sei se a gente finaliza o máximo de inimigos possíveis antes de acabar aqui. Vamos fazer isso? Vamos terminar o máximo de milícias de G. Pra gente farmar XP. Antes de acabar a luta aqui. Olha isso, mano. Eles só atropelam. É muito engraçado. Infantaria. Infantaria de Jing, que são as unidades do Lubu Biao. Balestreiros, tá morrendo tudo. Vamos matar essa infantaria de Jing aqui. Vamos lá. Eu poderia cortar isso aqui, mas eu quero que vocês assistam meu vídeo e me deem dinheiro. Acho que chega, né? Chega de matar esses inimigos aqui. Vamos vir pra cá agora. Chega. Vamos finalizar. GG. Ae. Nossa, quanta grana, cara. Caralho, quanta grana, velho. Vamos ocupar. Ae, meu poder cresce. GG. Caramba, cara. Quanta grana. Vamos lá. Generais Tigres. Derrotamos Huang Zong. O que mais aqui? Academics. Derrotamos Liu Biao. Renda de comércio. Meu Deus, cara. Esse bônus é muito legal. Vamos lá, gordinho. O que você ganhou? Um. Dilúvio. Eu queria muito pegar Juízo, que é mais dano pra comitiva dele. Malícia. Ele não tem... Ele não tem flecha de fogo? Que estranho, né? Bom, derrotamos o velho aqui. Vamos upar a nossa facção Duque. Caramba. Duque Lubu, galera. Mais acordo comercial ou mais tarefa? Administrador reduz o salário de personagens. Vamos lá. Mais acordo comercial. E tarefa. Aê. Aê. Duque. Ah, a gente tá quase nível rei, né? Já, já a gente vira rei. Deixa eu ver aqui. Administrador. Cara. Administra essa região aqui. Administra Shen. Essa região. Não. Esse lugar aqui que tá ruim. Pronto. Aí sim, hein, galera. Aí sim, hein. Duque Lubu. Você tá conquistando a China. Aqui a ordem pública melhorou um pouquinho. Porque eu coloquei um... Acho que um personagem aqui, né? Vamos colocar produção de alimento em um lugar que tem pouco. Acho que em Hunan, né? O Hunan tem pouco alimento. Vamos lá. Exploração agrícola. DG. Eu tô com tanta grana que eu não preciso mais me preocupar em... Em... Super taxar, né? Taxar a Shen. Tá, vamos vir pra cá direto. Com esse exército pequeno aqui. E tomar esse... Putz, tem um exército gigante ali. Putz, tá merda, cara. Caramba. Será que a gente consegue? Olha... Acho que é melhor voltar. Não tinha visão daqui não, droga. Vamos voltar. Não vai dar pra tomar esse lugar. Agora é o seguinte. Eu não sei se o vassalo do cara vai continuar em guerra comigo. Acho que eu vou só continuar destruindo o Liu Bial. Ao invés de... Ao invés de inventar de ir atrás do vassalo dele ou algo do tipo. Esse turno não vai dar pra atacar, obviamente. Deixa eu fazer um negócio de ordem pública aqui. Pronto. Ordem pública vai ajudar esse lugar. Aqui em Shen tem alguma coisa que eu posso fazer também. Acho que comida é importante. Vamos lá. Comida é muito bom. Veio o inverno, olha como é que a gente ficou. O inverno deixou a gente quebrado sem comida. Deixa eu ver aqui. Acordo comercial. Porra, não tem como fazer acordo com ninguém, mano. Tá de sacanagem, cara. Are you guys de sacanagem with me, man? Are you guys trolling? Primeiro ministro. Quem pode ser primeiro ministro? Eu vou precisar de alguém pro cargo de primeiro ministro, mano. Depois eu vejo isso. Por enquanto não tem um cargo de primeiro ministro pra ninguém aqui. Ah, não tem vacância, né? Eu acho que eu vou atacar a capital do Liu Bial no próximo turno. Eu vou acabar com esse velho. Ah, não. Aham. Os caras estão todos sendo destruídos. Aham. A tentação do poder. Estrategista Jia Shu já viu o imperador cair em um tirano suji. Ele é um homem que reconhece força e viu isso em você. Ele está disposto a abandonar o mestre atual para juntar-se à sua causa. Não, cara. Ele faz parte do Ducado de Yin. Olha, eu aceito os serviços dele. Ele é bom. Ele é... Ele é um espião, cara. Eu não sei se esse cara é bom. Ele vai sair do nosso inimigo aqui. Acho que eu vou aceitar. Beleza, vem. Vem pra minha facção. Tipo assim... Isso que eu fiz não foi inteligente, tá, galera? Sendo sincero, porque... Esse cara é um espião. Ele pode muito bem me prejudicar. Vamos fazer um cerco aqui na cidade do Liu Biao. E mandar o Lubu pra cá. Vamos lá. Faz aquele cerco gostoso. Com esse exército pequenininho. Vamos lá ver o que a gente pode fazer aqui. Renda de campesinato. Ordem pública e... Pra toda facção. Crescimento. Contentamento pro cara que acabou de chegar. Acho que renda é mais importante, né? Vamos lá. GG. Ah, seiscentão. É nóis. É nóis. É nóis, cara. É nóis. Eu podia atacar o vassalo dele agora, mas... Eu vou esperar que ele não me ataque, né? Eu vou contar com a sorte aqui. Vamos lá, Lubu. Vem do lado do cara aqui. Pronto. Se esse inimigo resolver nos atacar, vai ter um exército do Lubu aqui pra ele enfrentar. E se ferrar, apanhando. Esse cara aqui vai me odiar, esse Jiashi. Ele vai chegar na facção meio que... Meio que me odiando, olha. Zero. Deixa eu dar um título pra ele. Dar um título maneiro pra ele. Pra ele ficar de boa. Pra ele sossegar o cu. Cara, eu preciso de um título decente pra esse cara, mano. Mais armadura. General de ferro. Foda, mano. Acho que eu vou ter que dar um título desses aqui. De... General em comando. Pronto. Ficou maneirinho ali. Gastei uma grana com esse cara. Mas é bom ter esses caras lendários do meu lado. Ao invés de ficar fazendo espionagem com... O meu... A minha facção por aí. Vamos equipar uma armadura nessa mulher aqui. Que se eu tiver que defender o território com aquele cara, eu vou usar ela junto. Nobreza. Pronto. Vamos só passar o turno de novo ou tem coisa pra dar upgrade? Acho que nem tem, né? Vamos ver aqui. Recrutamento pra infantaria de lança. Tem coisa aqui que é muito boa. Tipo, renda de todas as fontes. Acordo comercial disponível. Vamos pegar... Vamos pegar esse aqui. Período de alistamento estendido. Que todo mundo que eu recrutar vem um nível acima. Isso aqui é roubado. E o foco dessa facção é recrutar unidade fraca e lutar com o Lubu. Desse jeito a gente ganha as batalhas. Vamos passar. Ah, o Sansei quer formar uma coalizão pra enfrentar inimigos mútuos. Cara, não vou aceitar não. Talvez eu tenha que lutar com ele. Aham. Invasões no... Olha esse cara, velho. Safado. Tá bom, vai lá. Tentem invadir meu território. Facção deve ter pelo menos 10 de alimento e 1 xau. Sai, sai fora, imperador. O imperador ficar dando essas missões pra gente. Ficar dando comida pros outros. Cara chato, né? Eu quero o bem do povo. Ah, o bem do povo, meu. Vamos lá. Alguém o pôr de nível. Ó, machal. Vamos pegar paixão. Porque a cavalaria dele vai correr bem mais rápido. Esse cara aqui tá odiando geral, mano. Embora eu tenha dado um título pra ele, ele continua odiando a gente. Eu quero a ordem pública desse lugar aqui alta. Tá, vamos lá. Melhor a ordem pública desse lugar. Aham. Eu podia dar pra esse cara... Fica aqui, de alchan. Eu vou fazer o seguinte. Vem aqui na corte. Eu vou inspirar lealdade nesse cara aqui. Pronto. Gastei uma parada aqui. Coloca ele como primeiro-ministro. Contentamento ou não? Recurso de remobilização. Vou colocar ele, vai. Pronto. Pronto, temos um primeiro-ministro já. Ele não deveria ser o melhor, mas... Temos já um primeiro-ministro aí pra não perder... Perder... Tempo. E eu acho que com o Lubu aqui a gente consegue atacar aqui e ganhar. Vitória incontestável. GG. Lubu tá junto. É nosso, galera. Perdemos bastante soldado aqui. Mas a gente conquistou o lugar. Cidade do Liubial é nossa. Recuperamos impulso. Nosso dinheiro tá lá em cima. Maluco? Que dinheiro foda. Vamos pegar a compostura. Que agora a nossa filha vai ter... A batalha noturna agora, né? Eu acho que eu vou mandar esse cara embora. Tchau. E eu vou recrutar o marido dela. Vamos lá. Pronto. Aí sim. O marido dela agora tá com ela. Ele é muito mais forte do que aquele outro cara. A lança dele é melhor. A armadura dele é melhor. Ele tem o Guilherme Boulos como mercador aqui. E eu acho que o certo agora é só a gente subir. Subir aqui com o Lubu e é isso. Fazer aquele cerco boladão. Um grande cerco boladão. Contra as tropas do inimigo. Vamos lá. Cara, que derrota acirrada o que, mano? A gente ganha isso aqui fácil. Todo mundo é nível 1, nível 2. A gente ganha isso aqui fácil. Só tem cavalo do outro lado. Pronto. Mata de fome, Lubu. O jogo querendo que eu acredite. O jogo querendo que eu acredite. Que eu vou perder. Vamos dar um título pra nossa filha. Permite imune a sustos. Comitiva dela. Dragão da Terra. Vou dar esse título pra ela. E o marido dela. O Machal. Guerreiro mais brilhante. Esse Machal é um dos protagonistas do Dynasty Warriors. Quem jogou... Dynasty Warriors? Não, é Warriors Orochi. Quem jogou Warriors Orochi vai se lembrar dele. Essa cavalaria aqui. Salteadores de Kiang. Nossa, eu não tenho os salteadores de Kiang. Olha que engraçado. Cavaleiros voadores. Eu vou ter que recrutar um cavaleiro voadores aqui. Pronto. Três cavalaria roubada. Três infantaria roubada. Tamo safe. Grana não vai ter pra dar upgrade. Mas a gente tem amor e felicidade. Que uma família deveria ter. Deixa eu ver se a gente consegue... Acordo com essa mulher aqui. Filha, você tá do meu lado. Você, no mínimo, devia fazer um trade comigo. Vamos fazer? Eu vou ganhar 500. Vou dar 200 pra ela por algum tempo. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Comece casamento auxiliares. Olha a lança dela, velho. Caralho. Ela tem uma lança lendária ali, cara. Eu não tenho nada pra dar pra ela. Vai ter que ser do jeito dela, então. Você quer dinheiro? Faça dar certo, então. Ela tem comida? Vamos dar comida pra ela, vai. Putz, mas aí a comida que a gente tem não é muita, né? Vamos dar 5 de comida pra ela. E vamos dar dinheirinho pra ela. Porra, não. Ah, vamos dar só dinheiro, foda-se. Beleza. A gente dá um dinheiro pra ela, mas a gente ganha muito também, ó. Mil e pouco. Recuperamos bastante aqui a alíquota. Acho que dá pra reduzir agora aqui e ficar com a ordem pública maneira. GG. Vamos passar, galera. Liu Bial será destruído no próximo turno. Muito provavelmente. Não, não vai. Tem a passagem de cuia aqui. Beleza. Vamos lá. Essa vai ser a saideira. A batalha saideira, provavelmente. Não. Vamos lá, Liu Bial. Cobarde, Liu Bial. Cobarde. É nosso, galera. Salvamento. Vamos lá. Aê. Aí sim. Eu gosto assim, galera. Olha esse campo de batalha. Que legal. Eu adoro o campo de batalha quando ele é bem feito. Plano. É nosso. Torre aqui. Torre aqui. Torre aqui. É fogo aqui. Fogo aqui. Vamos lá. Estaca. Estaca de madeira aqui. Cê é puni madeira. Cê é puni madeira. Estaca de madeira aqui. Peraí, não. Começa aqui. Aí, pronto. Bom, já tá tudo colocado aqui. As armadilhas. Vamos usar de novo os crossbows aqui na frente. Os arqueiros aqui. Nossa, mano. E flechita de fuego vai voar. Tem vocês pra cá. Vem os quebra-acampamento aqui no meio. Acho que eu vou usar eles bem aqui na frente. Ou eu uso esses caras? Não, peraí. Vou usar os lanceiros aqui na frente. Porque, tipo, os cavalos inimigos vão vir. Ok. Mas os lanceiros... Eles têm capacidade de defender... Os flancos. Eles têm capacidade de fazer a muralha de lança, né? Pode impedir o inimigo de chegar. Resistência investida. Evasão corpo a corpo. Isso aqui é muito bom. Cabalinho tá aqui atrás. Os cavalinhos vão ficar aqui. O meu gordinho vai ficar aqui. A flecha. O Lobu vai vir comigo. Esse cara vai lutar aqui. Maluco. God help us. God help us, galera. Deus nos ajuda, hein? Acho que eu vou deixar eles aqui do lado, na moral. Deixa eles aqui do lado, assim. Pronto. Fica você aqui. Fica você aqui. Ai, vamos embora. Caralho, vamos embora. Tem muita gente ali, velho. Vamos jogar o preguinho aqui no meio. Joga aqui no meio. Joga aqui. A gente quer que os caras não passem por aqui. A gente quer manipular a movimentação do exército inimigo. Lobu, você vai ficar. Vem pra cá, Lobu. Olha ele jogando os preguinho no chão. Lutar manualmente cada batalha com o Lobu é sensacional, mano. Eu vou destruir aquela catapulta lá. Não, eu não quero aquela arma de cerco ali atirando em mim, não. Vou destruir. E eles vão ter que vir pra cima de mim, não adianta. Eu vou acabar com a... Com a... A torre de cerco ali. Torre de cerco não, né? Com a... O trabuco deles ali. Eles vão ter que vir pra cima do meu personagem. Vamos lá, Lobu. A Ferrari. Vum, 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 vum. Oh, eu tô com o buff Determinação do Justo. Mesmo eu estando longe do meu aliado. Ah, ele bufa todo mundo. Legal. Cara, será que eu consigo charjar? Será que eu caio do cavalo? Acho que eu não caio do cavalo, não. Vamos lá. Vamos matar esses caras aqui que vale a pena matar. Bate, Lobu. 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 Ele não tá usando. Ah, mano. Troll. Lobu, Troll. Vou tentar charjar de novo, cara. Pelo lado. Boa, não caí do cavalo. Maravilha. Vamos continuar batendo. Será que eu consigo usar a ira? Pronto. Não precisei nem matar o... O Trabuco. Vou matar ele agora. É muito bom poder ludibriar o inimigo e dar esses charges em cima do inimigo. Vamos lá. Eu meio que fiquei agarrado aqui, né? Opa, foi um Trabuco. Vamos lá. Vamos charjar o generalzinho aqui, o carinha fraquinho aqui. Nossa, Lobu vai matar um. Morreu. Eu tô matando o cara, velho. Vamos lá. Exército de um homem só. Destrói... Boa, fiz fugir. Fiz o cara do Trabuco fugir. Já é um bônus. Vamos lá. Pronto. Tá matando todo mundo, velho. Que cara mais escroto, velho. No grupo. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, velho. O exército de um homem só, galera. O exército de um homem só. Vou acabar com todo mundo aqui, velho. Olha isso. Enquanto isso, eles estão indo pra cima do meu exército. Vai chegar todo mundo miado ali. Vou tentar matar essa mulher aqui. Pelo menos uma delas. Porque o outro cara meio que fugiu, né? Lady Kai. Acho que comandante morre rápido. O que não morre rápido é campeão. Vai, Lobu. Dá uma porrada nessa mulher, Lobu. Ele fica dando carcada nela. Ah, o Lobu quer comer ela. O Lobu não quer matar ela, não. Tá achando que o Lobu quer comer essa mulher, mano. O Lobu tá com tesão de guerra, velho. Mata a mulher, cara. Vamos vir aqui. Pronto. Pega todo mundo na porrada. Meu Deus do céu, cara. Vai lá, exército de um homem só. Pronto. Ataque esse cara aqui pelas costas. Eles estão demorando pra chegar no meu exército, né? Eles estão sendo dizimados pelo Lobu. Opa, balestreiros. Vocês não iam embora? Agora vocês vão embora. Agora vocês vão embora. Tchau. Deixa eu matar o capitão de infantaria. Eles são os únicos que são uma ameaça de verdade, né? Os outros não são ameaça. Os arqueiros são tão cagões que eles meio que já fogem antes da gente chegar, né? Vamos lá. Vamos matar os caras aqui. Eu só quero que esse capitão de infantaria vá embora, mano. Olha como é que o Lobu é ruim de acertar. Acerta, maluco. Aí. Pronto. Fez fugir. Maravilha. Vamos lá. Vamos pegar esses aqui. Ficou sozinho, meu bom. Tomou. Cara, eu já matei 400 inimigos, galera. É isso que vocês estão vendo aqui. No Lobu ali. 415 inimigos já mortos pelo Lobu. Vamos matar esse balestreiro aqui. Não quero ninguém atirando em mim, não. Vamos lá, Lobu. Porradão, Lobu. Pira de Lobu. Pronto. Fez correr. Faz correr aqui também. Fez correr. Faz correr a milícia de arqueiro agora. Assim que se joga de Lobu, galera. Mesmo que os oponentes cheguem em mim, eles vão ter que lidar com a minha defesa aqui. E os cavalos foram todos por um lado, então a vantagem é minha. Beleza. Perfeito, mano. Vamos lá, Lobu. Bate nesses caras aqui. Já tá na hora de eu charjar. Vamos tacar fogo aqui. Tá na hora de eu meio que... Ó. Charge aqui. Dá pra duelar? Não, não quer duelar comigo não. Beleza. Faz correr, Lobu. Tira do Lobu. Bum. Vamos aceitar o duelo com a mulher. Nossa, já tá morrendo tudo aqui já, galera. Olha os cavalos no fogo, mano. Tamo conseguindo aqui. Tamo conseguindo prender todo mundo aqui. Oh, ela quer lutar comigo. Tchau, filha. Morreu. Escolheu duelar com o Lobu. Morreu. Eu acho que ela escolheu duelar porque a IA fica bugada, né? Se ela não conseguir... Um duelo... Ela tem que aceitar qualquer custo dela. Escolheu duelar comigo. Eu acho que eu nunca mais vou deixar de usar essa estratégia. Ela é tão boa. Não vai cair já. De você usar os pregos e as coisas, tá ligado? Quando a sua facção não tem unidades tão boas assim... Às vezes é melhor você usar uma estratégia escrota, tipo essa daqui. Ganhamos a batalha já, mano. Eu pensei que essa fosse ser a batalha da saideira, mas... Olha lá, Lobu conseguiu... Vitória, mano. O exército de um homem só venceu sozinho a batalha. GG. Enquanto a gente vai obtendo essas vitórias, a gente vai ganhando um dinheirão, né? Eu vou libertar. Porque eu não tô afim de fazer maldade com ninguém, não. Cara, muito dinheiro. Olha isso, mano. Mil dinheiro. Vou aceitar. Aê, nossa, quanta diplomacia, cara. Olha, quanta treta, quanta coisa rolando. Ahn... E obrigar a se mudar... Ah, aqui tá o pessoal que quer se mudar. Vai embora. Eu sou o Lobu, porra. Tchau. Não briga comigo não, que eu atropelo você. Ahn... Usa um glial, pôr de nível. E eu vou pegar zelo. Que eu falei que eu ia pegar. Pronto. Isso aqui... Aumenta o dano corpo a corpo da minha comitiva. Perfeito, mano. Perfeito, galera. Vocês saem daqui, vêm pra cá. E a gente vai atacar essas fazendas aqui do vassalo do Liu Bei. Do Liu Biao, né? Cara, olha quanta coisa aqui no cantinho da tela, cara. É muita coisa, velho. Cara, eu tô adorando jogar de Lobu, mano. Cara, é um trem. Vamos lá, vamos tomar esse lugar aqui. Vitória incontestável. Adeus. Luta à noite só pra humilhar mais ainda. Delegar. Ah, acabou. Eu pensei que essa fosse ser a batalha saideira, mas dá pra gente tomar o território do Liu Biao ali. Mulher. Prometo servir bem se você me aceitar. Cara, eu bem que tô precisando de uns comandantes, não tô? Eu vou aceitar. Eu tô precisando de um comandante. E ela é nível 4? Tudo bem. Pode me servir. O Liu Biao tem dois territórios ainda, cara. Não é possível. Ele tem aqui em cima e outro aqui. Meu Deus. Tá, a mulher veio pra cá. Vamos pegar mobilidade pra comitiva dela. Vamos pegar intensidade. Vamos pegar inquietação. Pronto. Essa mulher vai ser uma boa generoa. Porque ela tem bônus de movimentação pro exército. Ela vai ser muito boa generoa. Eu posso dar upgrade nessa cidade aqui, mas não vale a pena. Porque eu vou ficar sem grana. Vamos dar upgrade aqui, ó. Na casa de chá. E vamos dar upgrade aqui pra ordem pública no templo. Que é o que a gente vai precisar. Eu vou passar o turno. Eu acho que no próximo turno a gente... Não, não vai dar pra tomar passagem. Puts, não vai dar. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu achei que a gente pudesse conseguir tomar... Nossa, o Liu Bial ainda tem um território grandão pra cá, velho. O velho não vai cair tão fácil, não. Ele tem Kuren, que é pra cá, pra cima. Provavelmente aqui pra dentro. Caramba, Liu Bial. Meu Deus, Liu Bial. Bom, esse foi um vídeo foda. A gente tomou todo o território. O Lubu é forte para um caramba. A gente matou 600 inimigos, tá? Não sei se vocês viram depois no final da batalha. Nós conseguimos matar 600 inimigos. Eu vou botar esse Kau Xing aqui. E ele vai ficar junto com a nossa filha. E a gente vai tomar as terras do vassalo do Liu Bial. Vamos colocar essa Ji nele, pra ele ficar com mais vida. Uma armadura pra ele ter mais armadura. Cadê? Tirar esse... Deixa o arco nele. Nunca se sabe. E é isso, mano. Até o próximo vídeo de Total War Three Kingdoms. Onde a gente vai destruir o velho... O velho safado, o Liu Bial. Tchau.